Eu sou o José Cavalli, sou colaborador da Escola Nacional de Formação do PT e vou falar um pouco, conversar um pouco sobre a campanha eleitoral e o exercício da vereança. Bom, você que é pré-candidato, pré-candidata à eleição esse ano, à vereança, já deve estar trabalhando na sua campanha e pensando no exercício do seu mandato. Nesse processo, qual é um dos primeiros passos a serem dados? É elaborar uma proposta de mandato. E o que é a proposta de mandato? É um documento político que fala do compromisso, do seu compromisso com a comunidade e com o partido. Essa proposta deve conter o quê? Bom, em primeiro lugar, quais são os seus projetos, as suas intenções, como você vai atuar como vereador. Mas isso não pode estar pensado sem que haja também uma conexão com os princípios mais gerais do partido e com uma visão até local da realidade política. Esse é um dos aspectos. O outro é você articular essa sua proposta com o programa de governo do PT local. Vamos pensar que, na verdade, o programa de governo não é apenas do executivo. É do executivo e é do partido, portanto, também da bancada de vereadores. Então, ao pensar a sua proposta, além dos projetos que são característicos do seu mandato, não deixe, é quase uma pré-condição de articular esses projetos com as propostas do programa de governo. Por fim, é bom lembrar que as propostas apresentadas, elas têm que ser viáveis e têm que ser pensadas dentro dos parâmetros, das funções que os vereadores têm. E, para encerrar esse tópico, gostaria de lembrar que, também, como parte desse documento, é relevante um tópico, um ponto, em que sejam apresentados quais serão os mecanismos para prestar conta do mandato. Não só uma prestação de contas financeira, mas das ações que estão sendo executadas e que se pretende executar para que haja um diálogo com os apoiadores e com aqueles que se envolvem na ação parlamentar. Outro aspecto a tratar é a questão do modo petista de atuação parlamentar. O PT, ao longo da sua história, tem se caracterizado por uma atuação diferenciada, tanto no Executivo como no Legislativo. E, no Legislativo, o que significa esse modo petista de atuação parlamentar? Em primeiro lugar, conhecer. Conhecer a realidade do município, conhecer o funcionamento da máquina pública e conhecer as regras do Legislativo. Conhecer o regimento interno, conhecer a lei orgânica, conhecer as regras informais. Esse conhecimento é que permite que o vereador, a vereadora, possa atuar de maneira mais, com mais clareza, possa ter um mandato em que a sua atuação seja mais clara. Não só para viabilizar os seus projetos, os seus projetos políticos, como também para ampliar, para alterar alguns dos aspectos do funcionamento institucional. Nós sabemos que o PT, ao longo da sua história, conseguiu, ou construiu, melhor dizendo, algumas bandeiras, alguns parâmetros que melhoraram a qualidade da atuação do Parlamento no sentido de torná-lo mais democrático e mais aberto à população. Assim, essa atuação do vereador petista ou da vereadora petista deve estar marcada por essa preocupação em concretizar, onde isso ainda não ocorreu, algumas dessas bandeiras históricas do PT. E quais são elas? Quer dizer, há muitas, mas vou lembrar aqui algumas, que é ampliar o controle social do Executivo, aumentar a participação ou favorecer a participação cidadã e buscar uma administração que seja ética, responsável, eficiente e transparente. É importante lembrar que a tribuna também é um espaço, a tribuna e a atuação parlamentar são espaços em que o vereador, a vereadora pode fazer, ou eu diria até deve fazer, a defesa do projeto nacional do PT. Além das questões locais, além dos projetos próprios do mandato, é bom lembrar que a tribuna e outros espaços do parlamento podem ser utilizados em defesa desse projeto nacional. A vida no município, a vida local, ela não está distanciada, ela não está separada das questões políticas gerais. Outro aspecto importante é a questão das funções dos parlamentares. A Constituição Federal, as Constituições Estaduais, leis orgânicas, muitas delas já apresentam quais são algumas funções típicas, que são a de legislar, fiscalizar e representar. A de legislar significa não apenas a elaboração de projetos de lei que possam se transformar em lei, mas também uma atuação no processo legislativo como um todo. O que isso quer dizer? Quer dizer que além dos projetos apresentados pelo vereador e pela vereadora, é importante fazer emendas a projetos que vêm do Poder Executivo, emendas ao trabalho de outros vereadores, elaborar pareceres consistentes nos projetos que o parlamentar aprecia e atividades afins. Portanto, vamos firmar essa ideia, reforçar essa ideia de que legislar não é apenas ver o seu projeto de lei aprovado, mas é também e sobretudo interferir no processo legislativo como um todo. Outra função clássica do parlamento e dos parlamentares é a de fiscalização. Fiscalizar significa não só acompanhar a execução orçamentária, significa não só verificar se os repasses de governo federal e estadual estão sendo devidamente aplicados pelo município, mas também verificar se as políticas, acompanhar, fiscalizar a execução de políticas públicas que foram definidas. Então, a questão dos recursos é importante, mas tão importante quanto é verificar se saúde, educação, habitação, enfim, áreas diversas que dizem respeito à gestão pública estão sendo adequadamente gerenciadas. E para isso, o vereador conta, o vereador, a vereadora, conta com uma série de recursos que as constituições lhes asseguram, as leis orgânicas, o regimento interno. Isso, por exemplo, esses recursos legais permitem, por exemplo, que autoridades sejam chamadas à Câmara para prestar depoimentos no plenário ou prestar um esclarecimento numa comissão e até mesmo em algumas situações, quando, após uma análise política, a instituição ou a solicitação de comissões parlamentares de inquérito. Então, hoje, a função fiscalizadora do parlamento, ela talvez seja até mais relevante do que a tradicional função de legislar. Por fim, vale lembrar que o parlamentar ou a parlamentar está lá representando um segmento da população. Representa o seu eleitorado e com ele deve se relacionar. Vamos lembrar aqui que o mandato, ele, o mandato petista, ele tem, tradicionalmente, relação com os movimentos sociais. O mandato está, em boa parte, expressão do acúmulo que os movimentos sociais têm. Portanto, é fundamental também abrir o espaço do mandato para que esses movimentos estejam presentes no debate político da Câmara. E esse é um caminho de mão dupla, porque, ao mesmo tempo em que, ao se abrir espaço para os movimentos sociais serem ouvidos nas câmaras municipais, os mandatos também ficam fortalecidos na consecução dos seus objetivos. Um último detalhe sobre esse ponto é que, embora os mandatos tenham essa vinculação com um eleitorado específico, com movimentos sociais aos quais está ligado, o parlamentar também tem que representar a comunidade como um todo, o município como um todo. Portanto, é importante que ele atue também no conjunto de outras questões que são pautadas na Câmara ou por meio de projetos que outros vereadores apresentam ou vereadoras, e também em função de questões políticas mais gerais. Então, é bom lembrar que essa representação, ela tem essa vinculação essencial com os movimentos populares, mas que ela também representa ou ela significa uma representação da comunidade como um todo. No exercício do seu mandato, o vereador e a vereadora que integram a bancada do PT, muitas vezes estão em municípios em que o executivo também é petista. Nós sabemos que poder executivo e poder legislativo são poderes independentes e autônomos, mas sabemos também que o PT, ao administrar o município, ele tem um projeto para aquela cidade. Portanto, a relação entre executivo e legislativo tem de manter, tem de significar, no caso do PT, uma parceria mútua, um diálogo constante, preservando o valor que é de independência dos poderes. Evidentemente que nem sempre essa é uma relação, esse diálogo é fácil. Por isso, em algumas situações, conselhos políticos foram criados, em algumas cidades, conselhos políticos foram criados para serem um espaço em que esse diálogo se realiza. Nesses conselhos, há representantes da bancada, representantes do executivo e representantes partidários, que buscam soluções comuns para a melhor gestão da cidade numa perspectiva do projeto petista. Essas questões todas que estão sendo colocadas aqui certamente são princípios, são ideias e muitas vezes não são de fácil execução. Mas manter esses princípios, essas ideias como referência é fundamental para se construir um partido forte, coerente e articulado, capaz de manter e ampliar as transformações sociais que o PT tem realizado no Brasil. Música Música